Com medo, muita gente tem procurado os postos de saúde da capital, mas a orientação é clara. Só deve sair de casa em busca de atendimento aquelas pessoas que estejam realmente passando mal. Em Goiânia, existem 81 unidades básicas de saúde, que segundo a Prefeitura, estão prontas para receber pessoas com suspeita da Covid-19. Se o paciente apresentar sintomas da doença, ele é encaminhado para uma unidade de referência, são 14 na cidade. Nelas, existem profissionais capacitados para fazer a coleta de material e enviar para o teste que é realizado no LACEM, o Laboratório de Saúde Pública do Estado. 70% dos atendimentos agendados nos postos de saúde foram desmarcados, tudo para focar no combate ao coronavírus. Todas as vezes que chegar na unidade um paciente com quadro de febre, um paciente que esteja tossindo, com desconforto respiratório, imediatamente um servidor vai oferecer a ele, vai pedir para ele colocar uma máscara. E esse paciente, ele terá prioridade no atendimento. Caso o paciente seja testado positivo para a Covid-19, em casos mais graves, ele é encaminhado para hospitais de referência, como o HDT. Em situações consideradas leves, a pessoa é orientada a se tratar isolada em casa. Segundo o superintendente de gestão de redes de atenção à saúde de Goiânia, 90% dos atendimentos feitos hoje nos postos de saúde são de orientação. Ele pede para que evitem o deslocamento desnecessário. Procurar uma unidade sem a necessidade, você se expõe ao risco. Procurar uma unidade, procurar ir sozinho na unidade de acordo com o seu quadro, é lógico, o seu quadro de saúde. Porque às vezes a mãe vai levar um filho para consultar e ela leva três outros filhos sadios. Ou então, essa mãe vai consultar e leva todos os filhos. Ou seja, essa mãe está expondo toda a família a uma situação de risco. Assim como na rede pública, a rede particular também está realizando os testes para saber se a pessoa está ou não infectada com a Covid-19. Mas o exame só é feito também com orientação médica. O resultado, que costumava demorar até 48 horas para sair, agora em alguns lugares leva até seis dias por causa da alta demanda. Todos os exames, às vezes, demoram um pouco mais do resultado da coleta pelo grande número da procura. Mas nós temos suficiência. E temos essa suficiência porque os colegas médicos têm entendido a racionalidade que tem que ser usada nesse momento. Segundo o presidente dessa empresa de plano de saúde, Por enquanto, o kit para realizar o teste ainda não está em falta. E é preciso cautela para que o exame esteja disponível para quem realmente precisa. O teste para se detectar o coronavírus é usado, sim, como disse, para quem tem os sintomas, que foi lá e procurou o médico. E também para quem veio de área endêmica e que se há uma preocupação em fazer um rastreamento e isolamento. Mas o mais importante é, fique em casa, não saia se não for preciso.